É incrível como vocês têm curiosidade sobre o Japão. Eu fiz um post pedindo para vocês me fazerem perguntas. Mas eu acho que é porque tem muita gente nova aqui no canal e fizeram as mesmas perguntas que eu já respondi em outros vídeos. Portanto, vou deixar aí nos cards todos os vídeos em que eu respondi. Porque aí as suas perguntas devem estar lá também. E vou facilitar para vocês. A partir desse vídeo, eu vou colocar as perguntas na descrição. E o tempo que ela foi respondida. Aí fica mais fácil para vocês. E eu já falo, ó, já respondi isso no vídeo anterior. Então, bora! O Pedro Lima pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Aí onde você mora, tem muitos brasileiros? E os brasileiros que moram sofrem algum preconceito? Na cidade que eu moro, tem muitos brasileiros sim. Porque a maior empresa da cidade, ela emprega cerca de 2.500 brasileiros. E por aqui tem muitos brasileiros. Eu acho que o preconceito quase inexiste. Ricardo Viveiros pergunta. A comunidade retro gamer tem espaço no Japão? Ou os jogos mais novos não dão espaço para ninguém? Comunidade retro gamer aqui no Japão é quase inexistente. Já falei isso em outras oportunidades. O principal motivo de você encontrar com certa facilidade jogos e consoles antigos é exatamente a falta de interesse do japonês nesses produtos. Quem consome esses produtos são os estrangeiros em sua grande maioria. Jonathan Vieira pergunta. É raro encontrar, achar um console da Comodori ou até mesmo o fracassado Amiga CD32? Qualquer console que não seja japonês é difícil de encontrar por aqui. O mercado de videogames nos anos 80 era basicamente dos consoles fabricados aqui dentro do país. Até porque o Famicom nadava de braçada, né? E nesse período tinham concorrentes equivalentes e até melhores que os consoles estrangeiros. Por isso quase não se importava. Tanto é que o Atari 2800 não fez sucesso nenhum por aqui. E é muito difícil de encontrar esse videogame. Atari 2800 que é o equivalente ao Atari 2600 do ocidente. Luciano Medeiros. Os velhos no Japão realmente são tarados como o mestre Kami? Não. Uma coisa que vocês tem que entender é que o japonês vê qualquer obra de ficção bem diferente de nós estrangeiros. Uma novela, um filme e um anime fica bem exagerado exatamente para fugir totalmente da realidade. Eles não veem isso como algo que possa acontecer. Por isso nessas obras pode acontecer de tudo. Até pedofilia, crime e até meninas de 8 anos seduzindo velhos. Então, obra de ficção é uma coisa. E é tudo muito exagerado. A realidade aqui no Japão é totalmente diferente. Entendido aí? Ivonaldo Lima. Uma pergunta e uma dica. Você tem alguma ideia de como os japoneses veem a cena de emulação de consoles antigos? E caso um dia for fazer um vlog em Tóquio, seria curioso passar a noite num daqueles cybercafés. Aqui no Japão, emulação é algo totalmente desconhecido. Vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu converso com um japonês e eu falo que eu tenho um canal de games antigos, Eles ficam curiosos, lembram de alguns jogos e tals, e que sentem saudade de jogar esse determinado game. Mas eles falam que não tem como, porque tem que pegar um videogame antigo, já não tem mais TVs antigas para jogar e tals. E aí eu falo que existem esses programas, os emuladores. Eles ficam totalmente surpresos. E quando eles veem os emuladores funcionando, é algo surreal para eles. Então, para a grande maioria dos japoneses, emuladores não existem. Principalmente porque aqui no Japão, tudo que é consumido é oficial. É um costume japonês pegar apenas produtos da loja e não fazer modificação nenhuma, sabe? LAC Metal Games. Gostaria de fazer uma pergunta sobre coleção. Que pode não fazer sentido, pois tem muito a ver com a percepção e opinião pessoal minha. Vale a pena adquirir uma coleção tão grande de jogos, cujo idioma não dominamos plenamente? Depende. Um jogo de beating up, de aventura, de plataforma, de corrida, não é necessário você saber o idioma para você poder jogar. Agora, jogos que tem história, tipo um RPG, realmente é necessário você saber o idioma nativo. No entanto, esses jogos fazem parte da história. E essa história que eles carregam, pouco tem a ver com o idioma. Pois eles são itens importantes. Eles foram fabricados na época, fizeram parte daquele momento. Eu mesmo pego 90% dos itens pensando na história que ele pode proporcionar. Como posso pegar esse item e fazer um vídeo para o canal? E como você falou, colecionar depende muito do prazer pessoal de cada um. Às vezes a pessoa quer ter esse item. Gabriel Soares, tem um jogo popular que faz muito sucesso. Mas que não parece ser o caso no Japão. Se trata de League of Legends. Por que isso ocorre? Quem falou que LOL não faz sucesso por aqui? O Japão tem uma particularidade que eu acho que nenhum outro país tem. Em matéria de diversão. Tudo, exatamente tudo, tem um mercado em potencial. Quando você vai nessas casas de jogos 24 horas, que tem de tudo. Você vê campeonatos de jogos de cartas, campeonatos de jogos de luta, campeonatos de jogos de anime, campeonatos de jogo de paquera, campeonatos de LOL, campeonatos de RPG online. E LOL faz bastante sucesso sim. Mas tudo faz sucesso aqui. Então, vira mais uma coisa entre tantas outras. Tio Rafinhas, existe brinquedos bem legais no Japão? É, como assim? Eu acho que você tinha que ser um pouquinho mais específico na pergunta. Mas assim, aqui no Japão, em matéria de diversão, é um dos países que mais investem nesse setor. Tanto que tem uma Disney aqui no Japão. Tanto que tem uma Universal Studios aqui no Japão. E em qualquer shopping ou game center, tem as maiores novidades em matéria de arcades que existem no mundo. Muitas coisas que nem são lançadas em outros países. Jonathan Lima. Por que a Nintendo não dubla, barra, legenda, seus jogos para português? A Nintendo não tem representatividade aí no Brasil há muito tempo. E um dos motivos é a pirataria. Não é o único. Tem o custo Brasil, tem várias outras coisas. Mas um dos motivos é a pirataria. Para você ter uma ideia, para você conseguir comprar um produto Nintendo no lançamento, você tem que fazer uma pré-venda. Ou uma pré-compra, né? Pois tudo que a Nintendo lança acaba em muito pouco tempo. E os games de Switch, mesmo sendo mais caros que os de Playstation 4, vendem muito bem. E vocês estão ligados. As empresas que vendem videogame, elas ganham com os jogos. E não com os aparelhos. Com esse cenário, dificilmente a Nintendo vai voltar para o Brasil. E muito menos fazer a localização dos seus jogos. Rogério Silva e Sui, tem boicote dos japoneses de jogos de uma produtora não nipônica? Sei que são culturas diferentes e gostos diferentes. Exemplo, o COD faz o mesmo sucesso no Japão? God of War não faz o mesmo sucesso que no resto do mundo. Talvez, se fosse feito por uma produtora japonesa, seria diferente. Eles venderiam de modo diferente. Obrigado e Feliz Natal! Rogério, não tem boicote nenhum, viu? Apenas o público japonês e o público ocidental tem gostos diferentes. E ponto. E vou te dar um exemplo. Battlefield faz muito sucesso por aqui. E o Battlefield é um jogo da EA. E a Electronic Arts é uma empresa dos Estados Unidos com sede na Califórnia. Nos últimos anos, temos visto as máquinas mais antigas ganharem vários jogos novos. Como o Pier Solar no Mega, por exemplo. Já chegou a ver algum jogo assim sendo vendido nas lojas por aí? Essa onda que você fala de jogos novos sendo lançado para consoles antigos, ela é do Brasil. Talvez tenha um pouco disso nos Estados Unidos também. Mas o mercado em potencial é o Brasil. Tanto que os jogos que mais fazem sucesso são de produtoras brasileiras. Marcelo Júnior. Existem muitos programas de TV aberta que falam sobre games? Aqui no Japão, programas específicos de games na TV aberta não tem não. Até porque o hábito do japonês é mais de ler. E aí, revistas especializadas em games, a gente encontra algumas. Mas há programas que são patrocinados por algumas empresas, algumas soft houses. A Capcom é a mais famosa. Tanto que aquelas paródias em que comediantes se vestem de Ryu e Honda e fazem aquelas performances. São desses programas da Capcom. Tomás. As pessoas preferem mais Dragon Warrior ou Final Fantasy? Complicado de responder, hein? Se fosse nos anos 80, era fácil de responder. Era curto e grosso. Dragon Quest. Que é o nome japonês de Dragon Warrior. Mas hoje em dia, eu não sei bem. Pois depois do primeiro Playstation, Final Fantasy ganhou um status muito maior. Mundialmente, não só aqui no Japão. E faz muito sucesso. Tanto que o remake de Final Fantasy VII, você encontra pôster em tudo que é lugar. Em combine, em shopping, em tudo que é lugar mesmo. Aí o jeito mais fácil é falar isso. Eles são equivalentes. Mas no passado, Dragon Quest fazia muito mais sucesso. Hoje, Final Fantasy talvez esteja um passinho à frente. Mas é só uma opinião. Tanto que vai sair um novo anime do Dragon Quest. E isso aqui no Japão foi uma notícia bombástica. Lucas Kiss. Switch vende? Ou é um produto de nicho e a maioria só joga em smartphone? Lucas, Switch vende demais aqui no Japão. Em todo lugar que você vai, seja no shopping, no outlet ou até na rua. O que você mais vê é criança e gente grande jogando Switch. No início do Switch eu até desacreditava. Mas hoje, eu acho possível o Switch desbancar o Playstation 2 como o console mais vendido de todos os tempos. Isso mostra que diversão e personagens carismáticos e franquias famosas superam e muito gráficos. Tem uma pergunta recorrente que é como eu faço para comprar produtos do Japão e mandar para o Brasil. Nesse post que eu fiz, quase metade das mais de 100 perguntas eram em relação a isso. Bom, existem 3 sites de leilão que vendem produtos japoneses. Aliás, só 2 são realmente japoneses. Que é o Rakuten e o Yahoo Leilões. E tem vendedores japoneses que anunciam no Ebay. E para comprar esses produtos, é só você fazer o cadastro, dar um lance. E se seu lance for o maior, você ganha. Não tem nenhum segredo aí. Mas aí você tem que levar em conta o seguinte. Tem o frete. E aqui no Japão, existem 3 formas de enviar os produtos. Esse aqui é um formulário dos correios do Japão. As 3 formas são colocadas aqui no canto. E elas são Air, que é o transporte aéreo, que é o mais rápido, porém o mais caro. E que leva em consideração tanto o volume quanto o peso. Vou te dar um exemplo. Se eu mandar essa caixa vazia, ela vai custar 50 dólares no mínimo. Aí também tem o Sal, que é uma mistura de transporte aéreo e marítimo. Ela não é tão cara quanto o Air, mas demora cerca de um mês para chegar. De 15 dias a um mês. E tem o Surface, que é por navio. Esse é o mais barato, mas demora em torno de 3 meses para chegar. Aquela mesma caixa que eu mostrei que custa 50 dólares vazia. Se você for mandar por Surface, deve custar uns 30 dólares. E por marítimo, 20 dólares. Mas quanto mais peso você colocar lá, mais caro vai ficar. E fora que quando chegar aí, pode ser taxado também. As últimas encomendas que eu mandei daqui do Japão, aí para o Brasil, todas foram taxadas. E em todas as vezes, o produto foi taxado num valor muito maior do que o produto vale aqui. Eu sinceramente, acho que não compensa. E tem muitas pessoas que fazem esse serviço. De vender produtos japoneses aí para o Brasil. E muita gente fala assim, ah, mas são produtos mais caros e tal. Mas é que quando você pega um item e vai procurar esse item, realmente gasta muito dinheiro aqui no Japão. O combustível é mais caro. O tempo de um trabalho japonês é muito maior. Por isso eu não faço esse tipo de serviço. E também porque os itens são para mim mesmo. Eu não compro itens excedentes. No entanto, tem muitos amigos meus que compram produtos japoneses. E falam que vale muito a pena, mesmo com frete e taxação. Principalmente pelo estado de conservação dos produtos, que é muito melhor que aí no Brasil. E aí eu respondo até uma pergunta anterior. Eu, por exemplo, nunca comprei nenhum produto que não estivesse funcionando. Todo produto comercializado aqui dentro do Japão, sempre ele está em perfeito estado. No entanto, quando ele quebra, não existe mercado aqui no Japão. Você tem que jogar ele fora e pior, você tem que pagar para jogar fora. Só que esse mercado de produtos quebrados é muito grande para países como o Brasil, que consegue fazer a manutenção. Pois, como eu falei para vocês, aqui não se faz manutenção. Quando um produto quebra, ele é jogado fora. E muitas vezes é algo simples para um brasileiro fazer. E aí que vem aquela história. Ah, a gente compra muito junk aí do Japão. Mas o junk aqui do Japão são produtos encalhados. E não produtos que não funcionam. Porque é proibido você vender produtos quebrados aqui no Japão. Espero ter esclarecido todas as dúvidas que vocês tiveram. Mais uma vez, obrigado a todos que respondem os meus posts com essa facilidade e com essa quantidade. Vocês são demais. Como eu falei, tem outros vídeos que eu respondi perguntas e eu vou deixar aí nos cards para vocês. Pois tem muita gente nova que entrou agora no canal. E talvez não saiba que eu já respondi a grande maioria delas. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor Isui. Que lá eu posto coisas inéditas e bastidores aqui do canal. Além de aquisições que eu ainda não mostrei aqui. Eu sou Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais.